Eu vou tentar pegar a meia ali mano, pegar aquela pessoa do meia, só que eu tô lagado né Se eu errar o primeiro tiro eu morro Olha a dele, eu não joguei muito nessa Nossa, sniping é gostosa mano, jogar com ela Mano, eu vou de... eu vou de ouro Tá jogando uma corrida aqui no normal, achei legal Caramba, eu acho que mapa novo, não peguei esse respawn ainda Nossa, muito mapa novo, nunca joguei esse mapa Pegaram o bomb Tem que passar por aqui Nossa, era 3 aqui velho Eu vi passar de 2, que estranho Caralho, que arma é essa, viado? Deve tocar em 1 minuto E aí Tem que passar por aqui E aí Deve angles Maravil aí Onde está? O que é isso? O que é isso? Eu pensei que era mais automático, tentei sentar o dedo nele, mas matou. Beleza, deixa o teu... Eu vou botar uma bunda. Já vou botar. O que é isso? Mas o mapa é legal, bonito, e é bem aberto, parece que o mapa é perfeito para sniper. O que é isso? 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 Mano, jogar com ela. No moral. Peraí esse barulho bugado aí. Agora não sei se é bugado mesmo. Boa p****. Quando tá. É o último inimigo. Boa, joguei bem. Mano, esse barulho bugado, velho. Tá me incomodando muito, mano. Na moral, peraí. Não para, velho. Não voou mesmo. Ah, mano. Ah, não sei se ele tinha dado dano suficiente para matar ele com dois tiros ali. Acho que os primeiros tiros nem contou. Bora, time. Ganha essa aí pra nós, velho. Pela... Ganha essa aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL